O Mundo Ele Enviou O Mundo Ele Enviou O Mundo Ele Enviou Se ouvir a palavra meu nome, não enlouça o seu coração. Meu Jesus, na idade de chão, vou te dar o meu perdão. Se ouvir a minha voz falar, ouvir em suas costas não. Meu Jesus, na idade de chão, vou te dar o meu perdão. Sou daquele que te chama ainda, que vou te amar, meu filho. Para estar contigo, tem a minha vida. Sou daquele que te chama ainda, que vou te amar, meu filho. Para estar contigo, tem a minha vida. Vou te amar, meu filho. Para estar contigo, tem a minha vida. Só o Senhor é Deus.